Bom dia galerinha, estamos aqui na loja Rosenberg, farmácia PET, líder de venda na Itapoca, o homem tem preço e qualidade e o melhor atendimento para os clientes, praia, serra e sertão é aqui no Rosenberg Estou falando aqui com um fofo cliente, não é não senhor, o homem trata bem as pessoas, não é não? Fala aí um pouquinho aí tio, o homem é 10 ou não é? Pé da 90, o homem aí é sucesso, vem de tradição, vem de pai para filho Rapaz, é desse jeito aí, realmente foi assim, meu pai dizia que nunca teve dificuldade nenhuma quando ele chegava a atender bem os clientes, quando ele recebia esse pessoal dentro da loja é muito bom isso aí você ter aquele atendimento caloroso, né? Você chega aqui, aqui quem vem pra cá não vem por outro motivo a não ser realmente a atendimento porque mercadoria em todo canto tem, então aqui é diferente, aqui você chega, tem preço, tem qualidade, produto novo e o atendimento aí pra vocês aí que chegam aqui, sempre o mesmo perfil, todo mundo igual sempre pra não ter classificação por gênero, por passo social, aqui chegou aqui, é todo mundo igual viu? Um grande abraço, felicidade pra todos aí que vem, um bom final de semana muita paz e saúde pra vocês é show papai, um bom dia a todos, estamos aqui, líder de venda na Itapó, como sempre o homem que atende as pessoas todos iguais, é fenomenal é fenomenal, é show papai estamos juntos misturados, mais tudo oficial é show papai, bom dia a todos